Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Eita, é um policia? Não. Não, não. Parece a roupinha do Recurito. Onde que é? Na próxima. O que você não pegou o caminho errado, não? Ou eu tô maluco? Não, eu tô procurando uns americanos que a gente possa vender isso, mano. Aqui, ó. Ali, 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 sentado ali. Deixa eu ver se você quiser lidar. Ah, meu mano, ali, ó. E aí, parceiro? Caralho! Oi, velho. Não, não. Eita, e aí? Não brotou do nada. Tinha um cara sentado com os americanos do Neida, mano. Caraca, o cara dos bala, mané. Por que que esse cara tá fazendo ali, velho? Sai, é foda. Ele quer tirar foto, é foda, é foda. Vai, 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 vai. Caralho! Pô, o cara me pediu um autógrafo ali ali, pô. caralho! Caralho! Cap THIS! Can I, mano? Onde nós vamos vender isso, velho? Vem, mano. É aqui, ó. Vem aqui, ó. Olha, tá marcado aí. Tem que fazer então, mas aonde? Eu acho que o lugar que vai ter mais gente é no banco. Sabe, perto daquelas estrelinhas? Na costureira, não, mas a costureira... Lá tem mesa, né? Tchau, tchau. A esquerda aqui, né não? É, essa areazinha bem, essa calçadinha por aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, olha lá, os caras lá. Bora lá, bora lá. Aonde? Ali, 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 ali. Rê, 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 rê. Tem um monte ali. É. Na academia? É, não. Pra lá, pra lá. Pra lá, pra depois da academia. Ó, vai pra direita agora. Direita. Aí, ó, ó, ó. Vocês mandam aqui, ó. Para aí, para aí, para aí. O bagulho é nós pegarmos uma mesinha dessa aí, ó. Não vai dar não. Se não me engana. Se não me engana. Não vai dar não pra nós. Vendeu? Bora, bora que os americanos tomaram. Ah! Gente, sem errar, sem errar. Corte. Você é f***ing coto! O nosso tá rindo agora, huh? Eu vou te f***ar. Caralho, mano. Aí. Caralho. Ó, o cara tá tirando foto ali atrás ali, ó. Pô, eu acho que eu mandei maconha pra alguém. Caralho, velho. Caralho, velho. Cara, esse cara é rindo. Você vai tomar pro americano, tá? É, eu tá querendo o telefone, você errou. Pudeu. Vendeu não, o cara que te passou. Mano, bora? Caralho. Caralho. Diriche, diriche. Diriche, vai, acelera, acelera. Acelera, acelera, acelera. Aaaaaaah. Que filhos da p*** lá do Norris. Vai, não, 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 não. Bora, 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 bora. Aaaaaah. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Caraca, os americanos não é maluco. Ai, caralho. Mano. E eles nem fumaram. Eu tô achando que nós ainda não tá com o produto final. Tô achando que a gente tem que ser fornecedor, tá ligado? Ô, Loirinho. Então, eu acho que a gente tem que fumar em baseado. Eu tava pensando. É, mano. Eu te mandei imensa maconha. É, eu achei que eu tinha vendido ali. Eu mandei pra vocês dois, né? Eu mandei pra alguns dois dois. Tá comigo não, tá comigo? Tá comigo, tá comigo. Beleza. Mas aí é que dá. Como é que faz a parada? Mano, tem que achar algum lugar que o maluco vai, tipo assim, um americano, ou entrega uma rota, alguma coisa assim, tá ligado? Ah, sim. Verdade. Ou será que essa aí é a parada que a gente já entrega direto por dono de favela, tá ligado? Não tem favela, não. Aqui é... como é que se fala? Tá com sede. Aqui é as gangues. Eu acho que falta matéria de alta, tá ligado? Então, eu tô achando que falta alguma coisa. Porque isso aqui é maconha no plástico. Será que tem que fazer algum baseado? É, falta... mano, falta o principal, então. Então. Ei, madame. Peraí, tu não foi a mulher que roubou meu carro? Não. Tu tem certeza? Tenho, absoluta, moço. Você não roubou meu carro ontem não, né? Não, eu não faço essas coisas não, moço. Ela fez o quê? Na lojinha do poço. Não foi tu não, né? Não. Ela fez o quê? Ela roubou meu carro na hora que a polícia veio atrás de mim, mano. Você fechou lá, né? Foi tu ou não, madame? Foi tu ou não, madame? Não, eu juro por quê, madame? Não foi você? Então me segue no TT Talk aí. Eu só sei que ela tem a voz muito suave dentro da cidade. Eu tô apaixonado, mano. Tô apaixonado? Tô apaixonado. Tranca o carro. Eu tranquei o carro. E aí? O que que vocês acham que tem aqui? Confecções. Opa. Opa. Tudo bom. Trampo aí tá rendendo. Oh, oh, oh. Me segue no TT Talk aí, mano. Caraca. Olha meu papo, velho. Achei, achei, achei. Achei. Achou o quê? Ah, ui. A mãe deficiou aqui no bolso. Porra, velho. Não aguento mais esse negócio de... Ih, ela pode viajar. Fala aí. Pô, velho. Vocês não... Qual o plano de vocês pra cidade aí, velho? Que eu não aguento mais ficar entregando lanche, não. Mas você tá de bobeira? Tá sozinho? Tô de bobeira sozinho, mano. Pode crer. Alô, né? Vinhedo. Vou pegar um caminhão desse ali, ó. Ai, mano. Pensa aí, mano. Onde que poderia ser um lugar que a maconha poderia ser repassada? Maconha. Olha a maconha. E aí, vocês tão por onde aí, Roberto? Dama. Tá entregando? Ah, eles tão tentando. Pelados? Onde que é pelados? Deixa eu entrar na rádio, né? Rádio. Pô, mano. Nossa, precisa de um lugar, tá ligado? Pra ficar. Não é onde vocês têm nenhuma casinha, não. Um barraco, uma garagem. Nada, mano. Tá gerado duro, velho. Vai. Para aí, não abasteceu não, mano. Tô sem dinheiro. Vocês têm dinheiro aí? Xiii. Tô zerado. Só no banco. Cê tem do Detetok? Rapaz, eu até tenho, só que tá no banco. Mas vocês tão perdem o ammunition aí? Cê não consegue ir no ammunition. Não, não tenho, não. Tá no banco não, tô no banco não. Tô duro, tô duro. Que? Mano, cara, aí... Só agora que você foi revelar que cê tá dura? Estava até agora tentando fingir que a gente tava achando que cê tava realmente rico. Ah, tá. Ah, mano. Aí a gente vende o nosso... Peixe, né? Nosso doze. Esse teu TikTok não tá monetizado, não. Tá bom aqui, mano. Onde cê plantou a primeira vez? Porto. Morro dos Pelados. Casa do Trevo. Detroit não, mano. Detroit é tipo assim, galera. Uma cidade totalmente separada e independente da outra, tá ligado? Boa. A mina, o... O Roberto Carlos buscou ela lá. Ó, o carrinho buscado. Mano, lá em Paleto tem um lugar que é uma caralhada de coisa de maconha, não é? Uma plantação. Mano, tá ligado o... Tá ligado em Paleto? Onde tem o bagulho lá das plantações de maconha? Tem. Lá pode ser um lugar, mano. Pelados também. Pelo negócio de freio que cê tá falando? Lá ontem não tem nenhuma dirigida andando lá. Não achei nada lá também. Mano, eu acho que esse produto que a gente tá na mão, a gente não entrega pra americano andando assim. Eu acho que a gente tem que achar... Um lugar, tá ligado? Um ponte. Acho que falta dar uma seda, mano, pra gente bolar esses bag. Mano, dá uma sugestão. Falta uma seda. Até que não tá vendendo, vamos usar tudo. Falta uma seda. Só faltou a seda no isqueiro, já era. Você é muito fruto, é? Ela que deu isqueiro. É. Vai dizer que tu anda com caixa de fósforo. Fazenda. No Discord tem? Deixa eu ver se realmente tem metrópole. Não, no Discord só tem... Regras, mano. Deixa eu ver no site. No site também não tem nada. Onde vocês inventam que no Discord tem? Tem não. Regras, regras, regras. Já era. Não tem mais nada. Mineada. Isso pode ser classificado como metagame? Cara, eu acho que sim, né? Porque se a gente leu a regra no Discord e trouxe o poder do jogo, isso aí já é meta. Então o próximo... O próprio jogo tá dando meta? É. Ô, louco. Fazendinha? Fazendinha? Não, mas aqui também não vai ser, mano. Pô, essa casa é maneira. Ele não bota uma venda, não? Mano, se a gente invadir é nosso. Aí tem outro... Vê na regra 6, caô. Fleming. Regra 6 é Fleming. Olha na 9, anti-RP. 8, Dark RP. Power Game. RDM. VDM. Metagame. Amor à vida. Regra Metrópole. Ai, eu... Meu amigo... Como é que o cara faz live há 5 anos e ainda cai numa 10? Olha a 32, nem tem. Leis. Não tem leis, mano. Mano, fodeu. Vamos ficar na mão, velho. Ninguém aqui tem dinheiro. Tem um banco ali, mano. Tem um banco ali. Mas no banco ninguém tem dinheiro também. Eu tenho, eu tenho. E você fala só agora? Não, você... Ninguém falou. Ninguém perguntou. Tem um banco. Ah, deve ter uns 2 contos. Sem comprar meu custo, você pode ganhar mais. Olha aí, ó. O custo da relíquia. O cara não tá com um custo no bolso. É o custo A, é o custo A, é? Vai fazer para... Primeiro precisa passar o banco. E a moto dos caras aí, ó. Um lei 6. Venda de droga. Não é as leis, não nas regras. Mano... É porque eu não sei nem onde vocês estão achando que tem leis, tá ligado? Mas não tem leis Não tem leis aqui Pra mim, pelo menos Leis metrópole, não tem isso Quer que eu mande o texto? Mostra a tela Olha aqui a tela, gameplay Metrópole, regras metrópoles Aí tem tudo aqui Regras metrópoles, tal, 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 tal Acabou Tu tem que reagir Oh, abriu Leis metrópole Venda de droga Está liberada de... Caralho E já Mais de uma forma de venda Não ficando exclusivo em um grupo de organização Poderá ser feito para NPCs na rua NPCs locais específicos E ou Para outro personagem usando apenas Armas brancas E aí E aí E aí Descobriram alguma coisa, um plano, uma dica Traz água pra mim também, eu acho que tá crítico aqui Alguém convida pra mim Tu até fica no cavidão em um Tua grana É tudo ou nada Traz aí, água e comida aí, que tu mortiscou Pô, esse cara ali já não tá nem querendo lutar pela vida, mano Pega aqui, doidão Conseguiu pegar o dinheiro, já abasteceu? Já abasteci já Daí, daí, daí Daí Mano, então, aqui nas nossas leis da cidade Tá duro, tá duro? Abasteci Eu abasteci 30 pilas Não abasteceu não Abasteci Tudo Tudo Pra mim, ué Não, tudo não Poxa, cê colocou 20 conto A grana não dava A grana não dava A grana não dava não Caralho, deixa eu ver quanto que eu tenho aqui, véi Tô literalmente duro, irmão, arado Esse cara colocou 20 conto de gasolina, véi Tudo não dá não O cara tá sobrevivendo por aparelho, véi O cara tá sobrevivendo por aparelho, véi Vamos que esses gente de gasolina também Tem dinheiro no banco? Tem, tem, mas vou deixar investido lá Tem quanto investido? 43 mil Caraca, cê tá Raul, hein Tá legal Raul? Raul, Gil? Tem que trampar uma semana de busão aí pra poder cair pro crime Será que não é mais no dólar, tá ligado? Será que essa maconha é bem demais lá? Se pá, cê tem dólar, mano Caralho, pior que lá, tipo assim Os valores são mais altos, mas a inflação também é foda Então eu acho que... O bagulho é foda Como é que você fez pra chegar nesses 40 mil aí? Curso Tá Tá Mesmo que o meu, né? Porcé Cá Foi Ih, rapaz? Dei match com alguém aqui vai Vixo, que que é louco... Dei match Elas sabem quem é o real gangsta na... Moleque, essa latareia com esse óculos aí que você tá usando... Ah, vai vendo. Elas querem alguém pra proteger elas. Eu também dei match, só que aí eu falei bem assim pra ela. Relon novinha, você gosta de um famoso? Ela não me respondeu não. Meu Deus. Arma branca pra ele obrigar ele a contar também? Pois não, meu. De uma máquina, aeroporto. Sabrina, alguém conhece? Já peguei. Levy. Fala aí. Você tem faca ou faca? Não, tô com faca aqui, mas tipo assim, ainda não... Primeiro que a droga já não dá nem pra ficar na mão. Tenta apontar a faca pra um americano andando. Segura a faca olhando pra ele. Mano, quem que vende maconha na base da ameaça? Tem que divulgar que é assim. Aí é foda. Forçar um cidadão a fumar? É. Onde tá errado? Seu mundão de hoje é assim mesmo, né? Porra, aqui era pra tá cheio e já não tá, mano. Opa, por favor. Opa, doutor. Opa, doutor. Oxe. Que isso, aluno? Vai ficar batendo no meu carro aí, aluno? A gente só veio pegar um rango aí, doutor. Ó o cabelo... Vou fazer uma pergunta pra vocês. Onde você... De onde vocês vieram? A gente veio da cidade de Itua, aluno. Por que que você tem cabelo? A gente acabou de sair da praça, irmão. É nóis, uma boa noite pra vocês, tá? Mano, então esse pier não tá movimentado, velho. Esse pier não tá bem frequentado. Ainda bem que eram os alunos, tá? Porque tem uma mulher aí de cabelo vermelho que é tenso. Ah, mas aí... Mas aí eu falo que sou famoso e ela libera. Já meteram o pé, né? Já. E, ó. Eu acho que não era pra amassar ele. Acho que era só pra ameaçar. Eu acho. Será que você viu o tanto de sangue que eu voo na cara? Cadê? Mano, a galera aqui do pier só fica assustada, mano. Então, qual que é a parte agora? Tipo, beleza. Matou. E agora o dinheiro? Não, ele não comprou a maconha, velho. Não, ele não comprou a maconha, velho. Não tem nada, velho. Ele só tomou. Ai, galera. Pra descobrir as paradas, né? Caraca, o cara tá jogando, mano. Não? Sim, 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 sim. E aí, Priscilo? E aí, Priscilo? Mano, não é assim, velho. Eu acho que eles são duros, mano. Duro é enorme, que você está tentando vender. E aí, Priscilo? 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 Tá. Duas vidas... Duas vidas cefadas. Estou bem, estou bem. Não aconteceu nada. Só foi um susto. Oxe, era tu? A casa do Lester? Não, lá é lavagem de dinheiro. E aí, Priscilo? E aí, Priscilo? Tá com sono aí, olha aqui. Mano, eu tô quebrando cabeça pra tentar imaginar Onde que é, mano Eita aqui, ó, nessa rua aqui Qual a rua, direitinha? É, essa aqui Vem sem gente Eu acho que não tô chegando em nada Vou tirar pra ter ninguém Pular de cá eu acho que não é Porque pular de cá é lavagem, tá ligado? Pular de cá É Mano, é bairro de classe pobre, tá ligado? Então, não, não é nem isso Acho que é bairro perigoso, o que eu tenho que dizer Exatamente, adivinha São os pobres A gente vai ter que ir na quebrada Porto, tem ali nas bocas Porto, tem ali nas bocas Ah, lá, tem ali Paralho, velho Paralho, velho Eu juro Aonde que você pensar Eu juro Eu sinceramente Se informa Procurando pra digitar Mano, será que ainda não tá esse serviço disponível? Eu tava pensando aqui Sabe, de novo Eu acho que os caras tem que tá com coisa na mão Sabe, não a gente ameaçado Os caras tem que ser Uns caras que Muito americano forte, barra pesado Sabe, com arma branca Mano, mas esses caras não andam na rua assim, velho Eles andam em lugar De baixa renda Como o cara falou Mas onde vocês viram essa parada de baixa renda, mano? Não, tipo assim Porque lugares, tipo Por exemplo A gente já foi, mas Na Grove É... Lá tem, tá ligado? Gente, sim Marca aí onde quer então Vamos lá Última tentativa A gente não tem nem dinheiro mais pra gasolina Pra nada Nem pra comida Nem pra nada Ô, Roberto Carlos Já foi na Grove? Nossa, tá aqui agora Qual o sentido de vir ali pra pessoa armada? Eu acho que Eu acho que esses caras só contam ele preparado, tá ligado? Pra afinar Marquei Eu acho que é assim Acho que a gente chega em cara Que tá armado E tenta, tá ligado? Tem usar arma Eu nunca abri eles Só falta não ter ninguém aqui agora A gente veio aqui naquela hora Sabe aquele que é perto? Pode ter até alguém escondido aqui, né Os americanos da vida Não tem galera Não tem Desisto Desisto O Groove tá limpo aqui também, mano Não tem ninguém Não tem ninguém nas ruas, mano Ontem quando eu fui lá nos pelados não tinha, mano Porque lá também tem gente velado Será que esse aqui ficar de noite aparece ou não? Porque quando a gente veio de noite tinha gente sentado Eu tô vendo muito americano aqui, mas eles não pegam não Pra mim tá de noite aqui Vende, refio a cruzeio Hã? Selva, Alcron Que que tem? Selva, tá de noite É, uai Ih, estão vendendo aqui Uau, meteu no pé Nada? Achou nada? Nada, nada Não tem ainda não Já quentei tudo, mano Não é possível, não é possível Mas tá bom, a gente foca em ficar Fazendo isso aí E já era, mano Quando a gente achar A gente já tem uma caralhada de coisa pra vender A gente só precisa dar um pulo ali Você olhou na Femilis, mano? Não, não tem, não tem Vou guardar esse carro aqui então, mano Tá cheio das paradas Vão ali na garagem da praça ali Eu consigo deixar as coisas no carro Abastece aqui, Roberto Carlos Só sei que tem dinheiro Ah, eu estou cansado, eu estou cansado Todo mundo quebrou, irmão É, eu tinha 100 mil no banco Eu gastei os 100 mil aqui Nossa senhora Tomara que dê pra sacar 100 mil, gastou sim Esse carro aí, tive que abastecir Eu tenho aqui na mão, Roberto Carlos Eu ainda estou com uns bagulhinhos Vou ter que dar mais golpe no curso aí Tem que me dar mais curso aí Tá abastecendo já? Ah, não tem mais espaço, né? Nossa Tá, é É, a B é É, a B é A B é Trama de droga A B é A B é Não, tá louco Só no busão Trabalhando por carteira Carteira assinada É isso É um jeito Valeu, tá? Pista exalando a Malbec Eu tô leque-leque Eu tô leque-leque Eu vou pra pista exalando a Malbec Caralho, tá bom, mano Se a gente para pra pensar A gente pensa parar Puta que pariu, mano Cara do cidadão aqui, ó Homem Ele se jogou de bicicleta É nóis Sanchis Chega Lugares, tá ligado? A gente vê na metrópole É mó suave Mas em Detroit, mano Cê vê que a propaganda é difícil Bom, espero que cês vejam meus vídeos, né? Nossa, mano Caralho, véi Esse TT Coque aqui no W Eu sabia É sempre isso Ô, vambora, véi Ele só ignorou o que a gente falou, né? Mano, escutei nada que cês falaram De TT Coque alto pra caralho Ele falou pra comprar um caminhão E guardar coisa Mas a gente tem dinheiro pra caminhão, não Cê tem? Ele falou que tem Ué, então eu vou comprar o caminhão lá hoje Tem que ver Aonde que tem um Ué, não tem Mas não tem 41 mil Acho que é mais barato que isso Dá pra ver lá Mano, eu acho que se pá Tá valendo a pena a gente dar uma segurada Não tá, não? Não, isso é o que eu perguntei Se vale a pena plantar mais E guardar Não, assim Vale a pena plantar O problema é onde vai guardar Já que a gente não tem nada Então Então, é isso A gente tinha que fazer uma somatória De quantos tem É o total também, né? E foi até o que eu falei A gente tá aqui E a polícia vai até que ele para a gente Entendeu? Acho que tá na hora de guardar as paradas Porque pensa comigo Essa moto aqui eu uso diariamente O seu carro Eu acho que você usa diariamente também É, mas eu vou deixar as paradas no carro ali E vou ter que, mano Usar outros enquanto isso Porque não vai ter como Se quiser sim Não tem aquelas vans? Se quiser sim Pequenininha A van dá bom também Vai comprar? Se quiser sim É, eu acho que pra guardar coisas dentro dá Eu só não sei, né? Aqui quantos quilos que cabem Ô, Roberto Carlos Quanto que você tem de dinheiro aí? Mano Eu acho que eu tenho 15 mil ali Será que 15 mil dá pra comprar? Mano Ele tem mais Mas vamos guardar isso aí, véi Vamos guardar isso Não vamos comprar nada por enquanto não É, é importante guardar O problema é Pra gente continuar trabalhando A gente tinha que ter lugar pra estocar, véi Só não tem lugar pra guardar, pô Mano Você quer ficar com o carro? Eu durmo com essas maconhas tudo E amanhã a gente tá cheio de coisa? É a boa Então vamos lá, então Vamos lá Agora é que a rindeu uma amassada A Luka Casman não tem essa opção ainda não, chat Essas paradas assim ainda é mais pra frente Tá, deixa eu pegar essas paradas aqui Peraí, peraí Deixa eu te dar um presentinho pra você Tô com umas paradinhas aqui, mano Mano, ó Aqui dentro do carro Tem uma caralhada de semente, tá ligado? Eu posso pegar semente É, semente não pesa nada, né? Não, eu vou pegar Mas eu não tenho Eu não posso pegar muito Porque eu não tenho Bolso suficiente Eu tenho 10 maconhas aqui Você não quer pegar, não? Vai, passa as maconhas aí Mano, minha moto tem 60kg Agora que eu vi Ixi, tá com limite de peso Deixa eu colocar essas paradas então aqui Coloca na moto aí Ô, mas aí que tá Deixar a semente na mão assim é muita responsa Porque se você comprar alguma coisa Mano, pior que Se a gente tem semente, a gente não ganha dinheiro Eu já tô cheio de coisa aqui, mano Tô pesado já É, eu acho que a gente vai ter que comprar roupa Pra guardar Será que não tem como eu comprar mais bolso, não? Tem 30kg na moto ainda Deixa eu ir lá comprar mais Tem 30kg na moto Se você não conseguir Traz pra gente, tá ligado? Tá Tá Deixa eu ir lá comprar Não, deixa eu ir lá Finanzas Deus me sing Florian Não, deixa eu ir lá Vou ficar Descurso Dois Descurso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Obrigado.